Neo Pastel Carandache Pastel oleoso profissional, produzido com pigmentos puro e concentrado e resistente à luz Pode ser utilizado em praticamente qualquer superfície Crie efeitos degradês Se preferir, dilua com solvente de sua preferência Excelente poder de cobertura, crie efeitos de raspagem, conhecido como a técnica francesa, que se chama Gratage Explore diversas técnicas e efeitos e tenha resultados incríveis E aí, artista, qual sua técnica favorita? Vem pro fruto!